Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! A festa começou, não tem hora pra acabar, quem tá feliz aí prepara pra balançar Mexe pro lado, mexe pro outro, mexe a cintura, mexe o pescoço, balança o corpo todo Balança o corpo todo, aumente o som, o fuso, ê! Vai começar, sente a energia, ninguém vai se segurar Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Eu e você, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Eu e você, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! A festa começou, não tem hora pra acabar, quem tá feliz aí prepara pra balançar Mexe pro lado, mexe pro outro, mexe a cintura, mexe o pescoço, balança o corpo todo Balança o corpo todo, aumente o som, o fuso, ê! Vai começar, sente a energia, ninguém vai se segurar, ê! Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Eu e você, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Eu e você, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! O fuso, ê! Eu e você, vai rolar o fuso, ê! Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! A festa começou, não tem hora pra acabar, quem tá feliz aí prepara pra balançar, mexe pro lado, mexe pro outro, mexe a cintura, mexe o pescoço, balança o corpo todo, balança o corpo todo. Aumenta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Eu e você, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Eu e você, que até de manhã vai rolar o fuso, ê!